E aí galera, uma ótima tarde pra você. A sexta-feira chegou, graças a Deus, que bom que você tá aqui comigo. E ó, pode ficar porque hoje o programa tá bom demais. Domingo agora já é dia dos pais, então logo de cara quero mandar um beijinho pra você que tá em casa, que é papai. Uma ótima data, não é verdade? Os filhos homenageiam os papais, agradecem por toda a companhia, pelo suporte da vida, pelo carinho recebido. É muito gostoso, né? Agora, você tá em casa, filhão, ainda não sabe o que você vai dar de presente pro seu pai, não esquenta a cabeça não, viu? Tá sem grana, fala, ai meu Deus, não sei o que eu vou dar de presente. Eu tenho certeza que o seu pai não tá pensando no presente não. Ele quer receber um abraço gostoso, ele quer receber a sua companhia todos os dias, ele quer receber você prosperando na sua vida. A sua felicidade, a felicidade de um filho, é tudo que um pai quer na vida. Pode ter certeza, um pai, uma mãe, né? A gente que é pai, que é mãe, a gente quer ver o filho feliz. Quando o filho tá feliz, dando risada, construindo a sua vidinha, pode ter certeza que o pai e a mãe estão felizes. Mas mesmo assim, se você quer dar algum mimo, alguma coisinha, a gente vai te ensinar a fazer hoje aqui no SBT e Você um lindo sachê, que o seu pai pode colocar no carro, pode colocar na gaveta, no guarda-roupa, junto com as gravatas, com as cuecas, fica muito legal, viu? Você pode fazer na sua casa, colocar o seu toque especial e o papai vai adorar. E também vamos conhecer uma linda história de amor, a história de um pai muito especial que adotou dois irmãos, um paizão. Então fica com a gente que o programa tá super especial e é lógico que tem bate-papo com a nossa querida Cida Caram, que eu tava morrendo de saudade. Tudo bom, Cida Caram? Tudo ótimo, também tava com saudades. Eita, linda hoje, hein? Ah, hoje eu tô vestindo Valentina. Valentina é demais, né? É, uma grife que tá se sobressaindo bastante, linda. Eu vejo muita gente usando Valentina e eu curto muito também. Tá lindona, muito bem. Eu tô de Amalisa hoje, ó, vestido lindo também, né? Tá lindo, lindo. Lindo, lindo. Bom, mas tudo combina com você, né? Muito obrigada. Diferente de mim. Muito obrigada. Ah, tá bom, tá bom, a gente sabe, né? Um rasgando Cida pra outro aqui. Vamos conhecer os prêmios do Saúde, Cap. São José do Rio Preto, presta atenção. Primeiro prêmio, 10 mil reais. O segundo prêmio, também 10 mil. Terceiro prêmio, mais 10 mil reais. No quarto prêmio, tem quinta, então, hein? 500 mil reais pra você. E, claro, que tem os giros da sorte, com 10 prêmios de 5 mil pra cada ganhador. O sorteio é ao Vivaço, às 10 da manhã, domingão, dia 13. O certificado de contribuição é esse daqui. Você compra pra concorrer tudo que eu te falei. Ele custa 20 reais e você ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos, que é o realizador, ok? Então, aproveite. Agora, Cida, como é que tá? Acabaram as feijoadas, né? Ou tem ainda? Olha, parece que ainda vai ter mais uma aí, mas eu tô por fora. Ó a barriguinha de tanta feijoada, ó. Não, mas é muita feijoada. É muita feijoada. E eu acho um absurdo, às vezes, os preços. Então, né? Uma feijoada, 300. E depois, você liga num determinado restaurante, eles mandam entregar na sua casa, que é o sistema de delivery, e comem 50 reais. Um quilo de feijoada, né? É, eu não entendo essas coisas. Então, meu Deus do céu, né? Ai, que delícia, eu gosto. Mas o bom é, você vai lá, você vai curtir, você vai dançar, né? Passa o dia todo, bebe à vontade. Exatamente, é um dia diferente. Tem um povo que passa vergonha, sobe no palco, né? Exatamente. Dá show. Dá show. Sempre tem um showzinho. Pois é, mas, minha filha, sexta-feira não deu pra eu vir, mas eu tava com saudade dos meninos, saudade de você. A gente também, a gente também. Mas que bom que eu tô aqui. Que bom. E o que você separou pra gente? Pois é, nos dias 26 e 27, agora de agosto, nós vamos ter lá no Recinto de Exposições, o 16º Encontro de Antigo Mobilismo. E você sabe que aqui são pessoas que curtem muito ter os seus carros antigos, né? Muito legal, né? E tem cada um mais lindo que o outro. E eles cuidam daquilo mais do que se fosse da filho deles. É verdade. Ninguém pode relar, né? Exatamente. E o preço, você pensa, são preços absurdos. Caríssimo. Às vezes um carro, um Fusca, custa muito mais caro do que um carro... Zero. Zero aí na cidade. É verdade, é verdade. Valoriza muito. E no dia 28 de outubro, no Centro Regional de Eventos, nós vamos ter o show de Zezé de Camargo e Luciano. Opa! Agora nós vamos ter, daqui a pouco nós vamos ter do Christian Ralf, né? Uhum. Mas depois, em outubro, nós vamos ter do Zezé de Camargo. Vai ser sucesso. E será hoje, lá no Vila Conte, que hoje você sabe que hoje é dia do advogado. Ah, é? É. Eu, por exemplo, eu sou advogada. Uhum, parabéns, então, Cida. De causas perdidas. Mas eu sou advogada. E eu me formei em 86. Quer dizer que eu já completei 30 anos de formatura. E nunca trabalhou, Cida, Nari? Eu comecei até a trabalhar, mas eu fiquei assim, com receio, se eu começasse, de advogados famosos, tem que fechar os escritórios. Entendi. E eu não sou do mal, entendeu? Eu sou uma pessoa que me preocupa. Entendi. Você ficou preocupada com os outros advogados, né? Entendi. Você fez muito bem, Cida. Fez muito bem. Se o preso não seria a mesma... Se a pessoa ia atuar na área criminal e defender um réu no tribunal... Não, não ia dar certo. Não ia ser presa junto. Não ia dar certo, Cida. O melhor, melhor coisa que você fez. Então, mas hoje vai ter um jantar muito bacana lá no Vila Conte. Isso tudo pra comemorar o dia do advogado. E hoje também, aqui antigamente, até hoje existe aqui o dia da pendura. Você conhece a Silêncio? Não. O grupo de advogados vai pro bar, pros bares aí, e come e bebe e depois não paga. Então vai estar tudo fechado hoje. É, mas há uns anos atrás, era complicado. Sendo que alguns bares abriam e ofereciam de propósito só pra agradar os clientes. Olha aí! É, mas isso foi em épocas passadas, nos dias atuais, acho que não existe mais isso. Caramba! E o grande show do dia 19 de agosto, que eu te falei, que é do Christian Ralf. Que lá no centro de eventos. Segundo eu sei, todas as mesas já foram comercializadas. Puxa vida! E eu acho que vai ser um show bacana, viu? Um belo show. E vai também acontecer, tá acontecendo, e termina no dia 19 de agosto o Festival Sabores do Brasil. Uhum. Que é um... Você chegou aí naquela turma de jornalista? Não, não. Pra degustar, pra saber como é que ia ser o evento? Não, não, não. Eu fui convidada, mas não deu pra eu ir. Não, também não. Foi o pessoal do Vila Aurora que, acho que, fez, que iniciou tudo. Bom, isso tá acontecendo também nesse final de semana, o 21º Arraial do Estoril. Esse Arraial é 100% beneficente. Nós vamos ter shows e é já um evento tradicional na cidade. Tanto é que já é o 21º. E o Manuel, que comanda tudo lá, ele é de um dinamismo, que é uma coisa. Então, o pessoal lá tá bem animado, viu? É delícia. Com esse evento. E vai encerrar nesse também, domingo, e encerra também o Festival de Folclore de Olímpia. Então, eles vieram aqui ontem. Foi um sucesso. A Tati tava lá. Então, foi muito legal. Nós fizemos o programa inteiro ontem, ao vivo, lá de Olímpia. Eu vi. Foi muito bom. Eu vi. E ela, eu não sei como que ela não entrou naquela turma lá pra dançar lá. Então, eu acho que depois que acabou o link, ela entrou, viu? Ah, ela não brinca, né? E até o dia 16 de agosto, tá acontecendo, vai acontecer também a festa do peão de Barretos, né? Quer dizer, é. E a segunda edição do Festival Infanto Juvenil de Música Sertanejo. Quer dizer que vai acontecer tudo em Barretos. Você vai, já foi na festa lá? Nunca fui, Cida. Eu já fui em épocas passadas. Nunca fui. Hoje eu não vou mais. É. Porque a época que eu fui, era um evento glamuroso. Vinha o Zé Vítor Oliva, ele montava o camarote da Brahma. E eu, todas as vezes que ele montou, eu tava lá. Entendi. Então, ele levava artistas, vários artistas famosos. E a gente circulava, depois, antes da festa, tinha um esquenta. Num camarote especial da Brahma, que era um camarote diferenciado, sabe? Você ia só pra esquentar, né, Cida? Exatamente. E ali, é onde a gente se interagia com os convidados. Só a nata? Exatamente. E eu lá. Na nata? É. Agora não tem mais a nata? Agora não tem a nata. Então, você não vai mais. Ah, não. Agora não vou mais. Tá certo. E depois, você sabe o que acontece? Só de eu pensar que eu vou ter que chegar. E, ah, problema de estacionamento. E aquela montoeira de gente. Já dá preguiça. Nossa, eu morro de preguiça. Eu fui, o ano passado, no lançamento da festa. Aham. E eu não sei o absurdo que fizeram no ano passado. Convidaram jornalista. Tinha de Catanduva, Tinho Preto. Tinha de mais umas outras cidades. Ribeirão Preto. E na hora do almoço, terminou a visitação no parque de peão, aquela coisa toda. Você precisa ver, a comida acabou. Ué? Eu mesma não comi. Quer dizer, que nós fomos lá, sair de lá três horas da tarde sem almoço. É um absurdo isso, né? Aí não dá. É. Achei uma coisa muito mal organizada. E nos dias dezoito e dezenove, agora de agosto, nós teremos a segunda edição do Alarme Food Festival. Então, nesse evento também, um evento beneficente, vai ser lá no Alarme. Também nós vamos ter shows e com prêmios, também sorteio de prêmios. E vai ser um negócio muito legal. E até o dia 25 de agosto, nós vamos ter a exposição ao Euronar, na Pinacoteca Municipal. É um evento, uma exposição diferenciada. Eu até gostaria de estar lá participando, dar uma força lá para o pessoal. E é bacana também. E de 14 a 31 de agosto, acontece o terceiro módulo do Viagem Literária. É um programa que proporciona o contato de autores consagrados com o público e bibliotecas. Quer dizer que, então, é um negócio também legal, voltado para a cultura. E o humorista Renato Albani vai desembarcar em Rio Preto com o seu show, o melhor trabalho do mundo. Ele se apresenta no dia 26, no Teatro Municipal, Humberto Sinibal de Neto. Vamos ver um pouquinho de foto? Vamos ver fotinhas? Quando a gente termina. Vamos, agora então. Olha aí. Opa, quem é o casal? Esse casal, ele é o diretor aqui do Expresso Itamaraty. Ele com a mulher. Estava numa feijoada, que é a feijoada da Prez. Que vocês estavam lá. Estávamos? Uma delícia. Estava bem animada também, né? Estava animada, estava bem gostosa. Eu acho que foi uma das últimas feijoadas. Teve depois a Nului, né? Feijoada da sua site. Estava bom, bom, bom. Aí está a Bárbara e duas amigas assinadas. Skandiusa, Neide Guareschi. A Bárbara iniciou essa semana. Aí foi... Ah, eu quero levar vocês lá. Vocês são meus convidados. Esse aí são os proprietários da Cachaçaria, Água Doce Cachaçaria. A Mari e o Rodrigo. Ah, você já esteve lá. Eu fui, é que a gente se desencontrou no dia da inauguração. É verdade, é que a gente já estava num lugar, eu estava no outro. É, a gente fez a rota errada. Ah, mas eu gostaria de levar você lá. Você não gostou? Vamos junto, amei. É, eles são umas gracinhas esses dois. Sucesso para os dois. É. E aí também, aí o Frederico Teba, ele é um colega que eu gosto muito. Fred, beijo. É, a gente se dá super bem. Estava lá também. É um menino que me respeita. Isso que eu acho bacana. Ele é um amor, ele é um amor. Ele é uma graça. Está aí o Zico, está ele com o Joãozinho. O Joãozinho é lá da Unirp. E o Zico, o Galinho, né, que ele é conhecido como Galinho. Onde estava o Zico? Ele estava aqui em Rio Preto. Ah. Ele veio aqui para lançar a escolinha dele, né, a escolinha que leva o nome dele lá no Automóvel Clube. E o Joãozinho, ah, é fã do Zico. Até eu sou fã do Zico. Eu também fui lá. Que bacana. É. Olha aí. Aí o Gustavo Pequito, esse aí é o ministro do TST. E esse outro também é um desembargador e também que é ministro. E teve um evento muito bacana aqui no Vila Conte. E o Gustavo Pequita que coordenou tudo aqui na cidade. Muito bem. Eu nunca vi tanta gente importante que estava lá. E olha só quanta gente importante ali agora, ó. Ó. Olha. Eu do lado da Cida Caram. Ai. Como eu fico gorda aqui na TV. Sabe como engorda, gente? Olha lá. Olha lá que gorda. Porque muita gente encontra comigo. Nossa, como você é mais magra pessoalmente. Tem jeito. Eu acho que a televisão me queima. As pessoas me falam isso também. Graças a Deus. E eu acho o seguinte, quando a gente está sentada... Pior ainda. Piora. Vamos começar a apresentar de pé, Silvio. É, o Orville me deu a sua sugestão hoje. Eu vou ficar de pé. É, vamos ficar de pé. Então, a 11ª edição do Festival Folclore da LBV vai acontecer dia 26 de agosto no Teatro Paulo Moura. E teremos também amanhã no Clube Monte Líbano o grande show da Alcione para comemorar o Dia dos Pais. Tudo vendido já, né? Tudo vendido, lotado. Antônio Carlos Bittar está comemorando que é o presidente. E a Refrigeração Cacique, eles fazem aqui um evento que já também está virando tradição, porque é um evento 100% beneficente, que é o boi no rolete. Vai ser dia 19 de agosto. Você não gosta do boi no rolete, você fica com dó, né? E é 100% beneficente, porque são várias entidades que estão à frente. Coitado do boi. Então, coitado do boi, mas ele vai ser sacramentado. É, mas isso é uma boa causa. Então, por hoje é só. Muito bem. Quero falar tchau para você. Mas antes de você falar tchau, eu quero te perguntar, você gosta de Ibirá? Você é fã de Ibirá? Eu já tive um terreno lá em Ibirá, na cidade de Ibirá. Agora, lá nas termas... É demais, né? Aquela água é abençoada. Não é, gente? Nós, Rio Pretense, a gente não valoriza aquela água. E olha, final de semana está aí, né, Cina? E tem gente do Brasil inteiro que vem para lá, sabia? E, ó, final de semana está chegando. Você aí de casa, você precisa conhecer Ibirá se você não conhece. Eu ainda não conheço, mas depois do que eu vou te mostrar, eu tenho certeza que eu vou dar uma passada por lá e você com a sua família também. Vamos conhecer Ibirá? Tem muita coisa boa nessa cidade. Veja aí. Ibirá é uma instância turística. O nosso povo é muito receptivo. O prefeito está correndo atrás de recursos federais, estaduais, para estar melhorando a qualidade de vida da nossa população. A gente sabe hoje que o turismo é um dos setores que não para de crescer. Por conta do aumento dos turistas que estamos recebendo, nós procuramos melhorar os nossos atendimentos. Foi feita a reforma da ala masculina do balneário. O balneário... Houve uma transformação na questão da reforma. A gente sabe que a gente tem que buscar mais ainda. Essa nossa gestão, tanto eu como o Chico, estamos trabalhando muito forte para estar buscando recursos federal e estadual para estar melhorando a qualidade de vida com pavimentação. Quer dizer, a gente tem muito trabalho pela frente. A gente sabe disso, mas estamos trabalhando. E podem ter certeza, Ibirá vai continuar acontecendo a cada dia. Por exemplo, a nossa saúde hoje. Os nossos centros de atendimento são clínicas hoje para estar atendendo a nossa população. Estamos buscando mais. Hoje, além dos medicamentos de baixo custo, a gente também atende o alto custo, medicamentos de alto custo. É um diferencial que existe em Ibirá também hoje. Falando das prioridades, também nós temos que falar da educação, que é um diferencial em Ibirá também. Há um diferencial na educação. Nós temos o período integral. Nós estamos ampliando mais escolas que a gente sabe que a demanda é grande. Então, a preocupação existe. A gente vai buscar e a gente vai atender. Eu creio que até o final do nosso mandato nós vamos atender praticamente quase toda a população na questão das demandas do período integral. A partir de janeiro, houve algumas ampliações na escola Edith e em outras escolas. E uma delas foi um pátio de multiuso de 130 metros quadrados de construção. Por ser uma instância turística, a gente está recebendo diariamente turistas, a gente procura promover mais e mais eventos. Nós fizemos agora, recentemente, na Semana Santa, o evento da Paixão de Cristo. E fizemos agora, há uns dias atrás, a Festa das Nações, que foi um sucesso. Então, a gente tem vários eventos aí que vão acontecer. Ibirá conta também com dois complexos esportivos para atender os nossos jovens, as nossas crianças, que, além da educação, a gente sempre fala que a educação transforma. Mas o esporte tira, direcionando a criança para o esporte, você tira ela da droga. Então, a gente tem vários segmentos no esporte. Há uma preocupação muito grande também da gestão na questão do agronegócio, né? Dos nossos produtores rurais. Por ser uma instância... O PIB nosso da agricultura é da mais de 86%. Então, o maior PIB nosso aqui é a questão da agricultura. Então, a gente tem que dar esse suporte ao produtor rural na questão de estradas rurais. Nós conseguimos agora uma emenda para implemento agrícola, para estar dando um suporte melhor, principalmente para o micro e pequeno empreendedor rural. Então, assim, há essa preocupação também de a gente dar esse suporte. Isso a gente já está fazendo e vamos continuar fazendo a cada dia. Também estamos fazendo a reestruturação do nosso almoxerifado na questão do inventário, para dar uma qualidade melhor para a manutenção dos nossos veículos, para esse pessoal que viaja principalmente à noite. Os nossos jovens, são mais de 300 jovens que viajam Rio Preto, Catandu, Borupês. São 11 ônibus que saem à noite. E a gente tem que ter um cuidado muito especial com isso. Esse também é o nosso compromisso. Aproveitando esse momento, quero convidar toda a região para estar vindo conhecer o nosso distrito, as nossas termas de Ibirá, as nossas águas e virem tomar os nossos banhos. Afinal, são águas minerais, medicinais e às vezes a gente está tão perto e a gente não aproveita. Então, venham conhecer a cidade de Ibirá. Está aberto o convite a todos e podem ter certeza, vão ser muito bem recebidos. Parabéns aí, prefeito Edivar, pelo cuidado com a cidade. Muito obrigada pelo convite. Vocês viram aí de casa que linda que é a cidade, que agradável que deve ser o passeio. Com certeza, eu vou lá conhecer e você de casa também não pode perder de jeito nenhum. Pertinho aqui da gente, então a gente tem que valorizar, valorizar tudo isso mesmo. Um beijo a todos de Ibirá e obrigada pela audiência dessa cidade, viu? Um beijão. Lindo, 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 né Cida? Adorei. Nossa, eu adoro Ibirá. É, pois é. Meu pai já morou lá. Muito bom mesmo. Eu tive uma propriedade lá e tenho muitos amigos lá. É, muito gostoso mesmo. Vou passar um fim de semana lá com certeza. Cida, obrigada. Um ótimo fim de semana para você. Eu que agradeço. Um bom final de semana e uma boa semana para você. Amém. E para todos aí que nos assistem, né? Um beijo grande no coração de todos. Valeu, querida. E eu tenho mais um recadinho para você nesse bloco ainda. Chegou o Feirão Operação Saldão MRV, gente. Ó, que nome forte. É forte para você comprar o seu apartamento. É isso que eu te falei. A MRV preparou um pacote inédito de vantagens para você conquistar o seu AP de dois dormitórios e lazer completo nas melhores localizações de Rio Preto. Olha, é vantagem que não acaba mais e cada uma melhor que a outra. Se liga aí, ó. Entrada parcelada em até 60 vezes. Você pode usar o seu fundo de garantia. As mensais são menores que o aluguel. Subsídios do programa do governo de até 42 mil reais. ITBI registro grátis. E tem apartamento saindo com preços a partir de apenas 125 mil reais. Gente, fala sério, né? Fácil demais comprar o seu AP? Feirão Operação Saldão MRV. Mas corre, viu? Porque é somente hoje e amanhã no Shopping Cidade Norte. Para saber mais, ligue no 4004-9000 4004-9000 ou vá até o Shopping ou acesse mrv.com.br E não sai daí, viu? Porque, ó, no próximo bloco a gente começa com o nosso especial do SBT e Você, Dia dos Pais. Vamos fazer um sachê bonitinho, cheirosinho, para você presentear o seu pai fácil, gastando pouco e também conhecer uma história muito bacana de um paizão que adotou dois irmãos. Você vai gostar de conhecer, vai se emocionar. Então não sai daí que eu já volto. Meio dia e quarenta voltamos e quem é que não gosta de ter uma casa cheirosa? Quem é que não gosta de ter um carro cheiroso? Os ambientes limpinhos, não é? Aromazil está aqui para isso. Olha, no SBT e Você, deixando o estúdio uma delícia. E aí na sua casa também. Produtos de higiene e limpeza há dez anos no mercado, deixando todos os ambientes muito mais limpinhos e perfumados. E tem alta qualidade, viu, gente? Isso que é muito importante. A Aromatizantes Spray para deixar o ambiente aconchegante, o seu cantinho com o seu cheiro preferido. Ele possui fórmula eficaz, auxiliando a limpeza e perfumando o ar com durabilidade, principalmente em lugares fechados e tem uma embalagem bem econômica. Tem também a linha de difusores para ambientes Aromazil, para o seu quarto, banheiro, sala, escritório. Ele é duradouro, prático e tem um preço super acessível. Tem também a linha de essências de uso geral, com um perfume de longa duração que ainda pode ser diluído em água, gerando economia e praticidade para você e para a sua família. E claro que tem a linha automotiva Aromazil Car, com um mix de produtos para você deixar o seu carro muito mais cheiroso. São mais de 50 itens e olha, vai ficar muito mais aconchegante. E Aromazil vai presentear você com uma cesta de produtos. Para participar é só você curtir a página do Facebook da Aromazil, compartilhar a publicação e criar a melhor resposta. Por que você merece uma cesta de produtos Aromazil? Dia 29 de agosto será divulgado aqui no nosso programa o nome do ganhador. Então participe. E você encontra todos esses produtos aqui, olha, nos melhores supermercados, conveniências e lojas do ramo. Acesse o site também, aromazil.com.br Eu tenho certeza que você vai adorar. E vamos começar o nosso programa do Dia dos Pais? É domingo já, né? A gente vai conhecer uma linda história de amor. A história de um pai que adotou dois irmãos. É, o Davi já está aqui comigo junto com o Lucas e com o Luan. Olha só que gracinha. Todo mundo de camisa para aparecer na televisão, não é? Tudo bom? Tudo bem. Prazer. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Tudo jóia aí? Ah, e um abraço, um beijo assim. E o meu? E o meu? Você também vai vir me dar um abraço e um beijo? O que você fez? O que você fez? Cortei. Ah, cortou o queixo. É o queixo ou o cabelo? Aqui o cabelo também. Muito bem. É, porque pra vir na televisão tem que estar tudo em ordem, né? Tem que estar tudo certinho. Tudo bom, querido? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Logo de cara, parabéns pelos dois. Obrigado, obrigado. E me conta essa linda história de amor. Então, a gente quis, né, entrar na fila de adoção, né? A gente, a princípio, a gente queria... Eles estão curtindo porque eles estão se vendo no monitor, viu gente? Eles estão se vendo no monitor aqui. Olha lá, quem que tá lá agora? Quem? Quem que tá na televisão agora? Olha lá. Todo mundo agora. Agora você vai estar aqui com o pai. Aí, a gente sempre teve a ideia de adotar, né? E aí a gente tentou, a esposa tentou engravidar e ela poderia engravidar através da assistência, né? De um médico. A gente optou não. Falou, já vamos direto pra adoção e a gente adota já duas crianças. Mas logo de cara vocês já pensaram em adotar duas? É, porque como a gente queria ter dois filhos, né? Sim. Então, se viessem irmãos, estaria dentro da nossa perspectiva. E aí, então, a gente fez o cadastro, um cadastro nacional e descobrimos que em outros estados a fila, às vezes, era um pouquinho mais rápida, né? E aí a gente... Tô vendo, filho. E aí a gente mandou o nosso cadastro pra vários locais e uma colega falou que uma cidade no Mato Grosso do Sul... Tô vendo, filho. Uma cidade no Mato Grosso do Sul tinha um abrigo com muitas crianças. Sim. E a gente entrou em contato lá, a assistente social falou não, de fato. E mandamos o nosso cadastro e foi aprovado, né? Aí nós conhecemos as crianças dia 21 de outubro, foi o primeiro contato que a gente teve com eles. E no dia 23 de novembro a gente pôde buscá-los, né? Através de uma guarda provisória. E aí a gente... E aí estão com a gente até hoje, fazendo a adaptação. Quanto tempo faz também? Eles estão com a gente desde o dia 23 de novembro. 23 de novembro. 23 de novembro foi o dia que eles vieram pra nossa casa. Qual que é a idade dos dois? O Lucas tá com cinco, né, Lucas? Vai fazer seis em setembro e o Luan tá com quatro. São dois irmãozinhos. E como que tá sendo pra você, pra sua esposa? Porque eu imagino que não seja fácil, mesmo sendo um período de adaptação, né? Realmente é uma adaptação pras crianças e é uma adaptação pra vocês. Vem cá, senta aqui no meu colo. Fica aqui. Fica aqui pra vocês conversarem com o seu pai pra saber história de amor. Aqui no meio. Como que tá sendo a adaptação e como que tá sendo a experiência, o que vocês imaginavam que ia acontecer e... Deu parceira. Pronto. Lucas e Luan, vem cá com o papai. Ó, sem graça. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não, você vai sentar aqui. Agora nós combinamos. É uma carência. É uma carência. É uma vontade disso aqui, ó. Isso, isso. Porque nunca tiveram, né? É, isso que eu tô sentindo. A experiência que eles tiveram, assim, com o pai sempre foi muito ruim. Então é a primeira vez que eles têm uma experiência legal. E isso pra nós, a gente, de certa forma, tem que entender o que eles passam pra gente poder cuidar, né? E eles tão se adaptando bem, né? Não é fácil, de fato, né? Mas eles tão conseguindo evoluir bem. Hoje eles já tão, assim, muito melhor de quando eles vieram, né? Vieram, assim, com muita agressividade. E hoje tão bem mais calminhos, embora não quietinhos. Ah, não. Filhos. Mas eles são, é assim, criança é assim e a gente tá aqui realmente pra mostrar como é a realidade e como é assim. E, Davi, me conta uma coisa. Vocês, quando vocês entraram na fila da adoção, vocês poderiam ter a possibilidade de adotar crianças bebês. Bebês. Mesmo sendo mais difícil, a gente sabe que a fila pra bebês é mais complicada e tudo mais. Isso. E vocês não optaram. Além de vocês optarem por crianças maiores, vocês optaram por dois irmãos. Isso. Grupo de até dois irmãos. Que ainda complica mais um pouco, né? É. É. É mais assim, você tem que distribuir a atenção pra dois, né? Então, quando você... O nosso cadastro ia de zero a cinco anos, né? E grupo de irmãos se aumentasse um pouco. Uhum. Então, isso, filha, agora você fica quietinha aqui com o papai. Tá. Então, a gente optou, né, por esse grupo de idade um pouquinho maior. E foi, assim, uma decisão muito acertada, né? Porque a gente, embora tenha várias dificuldades aí, eles conseguiram se adaptar muito bem. Uhum. Então, o fato, às vezes, as pessoas querem só ter um bebezinho, né? Sim. Mas pode também ter... Porque o maior que ele vai conseguir ter as mesmas alegrias de pai. De pegar no colo, de dar carinho. E eu acho que o amor superou, né? Superou tudo isso. Vocês conseguiram ter esse desprendimento de falar, não, eu tenho amor pra dar e não importa se é bebê, se não é. Não importa a idade, não importa quem venha. O nosso amor tá aqui e é isso que eu quero dar, né? Quando eles vieram, a gente procurou, assim, o apoio de uma profissional, né? Um psicólogo que é muito importante, né? E ela falou assim, ó, vocês precisam só de um remedinho. Amor. O amor supera tudo. E, de fato, com o amor a gente consegue ultrapassar qualquer barreira. Por mais dificuldade que você tenha, que eles tenham, o amor vai fazendo com que a gente supere, que consiga alcançar aquilo que a gente espera. Muito bem. Eu já volto pra conversar com vocês. Eu vou ali agora na Celeste pra ensinar a fazer um mimo pro Dia dos Pais. Bem gostoso, porque os papais merecem, né? Dá licença, um minutinho. Celeste, meu amor, tudo bom com você, linda? Tudo bom, minha vida. Seja bem-vinda. Tudo bom? Tudo ótimo. Vamos deixar o ambiente dos papais cheirosinho? Com certeza, eles merecem, né? Que delícia. O que você trouxe hoje? Esse sachêzinho aqui, gente. Isso. Eu falo que TV tem que ter cheiro. Ninguém me escuta, ninguém me escuta e ninguém inventa um jeito, né? Olha que coisa boa. Muito bom, né? Do que é esse aroma aqui? Esse aí é o Blanc. O pessoal gosta muito pra linha masculina, mas você pode escolher um aroma, de repente, do perfume do seu papai. Olha aí. Muito bom. E é facinho de fazer e gasta pouco? Muito fácil e super econômico. O que eu vou precisar? A gente vai usar, geralmente o pessoal faz de sagu, mas o sagu não dura muito tempo. Então eu trago aqui um outro material que chama vermiculita. A gente encontra em casas de artesanato e também em coisas de agricultura, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai usar álcool de cereais e essência. Eu vou misturar em três colheres de sopa pra fazer um sachê. Certo. Tudo isso você encontra em casa de essência fácil. Exatamente. Aí a gente vai misturar tudo isso num saquinho comum. Um tecidinho de 20 por 20. Fita pra gente amarrar. Tudo isso também é a gosto, né, Celestia? Tudo. Exatamente. Aí você vai escolher um tecido, de repente, que você tem em casa. Aí a gente vai colocar aqui as três colheres no tecidinho. Não tem segredo, as crianças mesmo podem fazer. É tipo uma areinha, né? É, parece uma areinha. Aí a gente coloca aqui. E aí, ó, faz uma trouxinha. Aqui, ó. A gente vai fazer essa trouxinha, vai ajustar. E aí a gente vai fazer o lacinho. Olha só, fácil assim. É muito fácil. Então deixa eu só mostrar pra você de novo o nome dessa daqui, ó. Isso. Vermiculita. Vermiculita. Porque quando ele aquece, ele caminha igual um vermezinho. Ah, é? Por isso esse nome. E aí ele absorve bastante a essência. E aí o aroma fixa bem no sachê. O álcool de cereais. Cereais, que também encontra em casa de artesanato. Você encontra. Aqui é a essência. Que aí você escolhe a que você mais gosta. As que você quiser. As fitinhas. As fitinhas pra amarrar. Uhum. E o tecidinho. E o tecidinho. Você pôs três colherzinhas. Três colheres de sopa. Num saquinho comum. Exato. Pra 5ml de essência e 5ml de álcool de cereais. 5, 5. Trouxe os dois. Aí chacoalhou. É legal deixar o saquinho guardado de um dia pro outro no armário escuro. E amanhã fazer a trouxinha. Certo. Porque aí ele fixa melhor o aroma. Entendi. E o paninho de 20 por 20? 20 por 20. Um quadradinho de 20 por 20. Gente. Aqui você viu que nem eu cortei com a tesoura. Nem dei o acabamento. Pra ficar bem fácil. É fácil demais. E no próximo bloco a gente vai te ensinar a fazer o lacinho. Que tem todo um charme. Exato. Pra ficar bonitinho assim, ó. E foi feito por você. Seu pai vai adorar. Já pensou. Você entregar e falar. Pai, fiz com o seu perfume. Fiz com o seu cheirinho. Pra toda vez que você sentir esse cheirinho. Você lembrar de mim. Ah, ele vai adorar. E gastando pouco. Daí você não precisa contar pra ele. Importante é o amor. E teve gente, Celeste, que mandou recadinho pro papai. Sabia? Que legal. Vamos conferir agora. Vamos lá. Então, eu desejo de tudo de bom pro dia dos pais. Que os pais, neste mundo, estejam abençoados. E que uma paz de Deus pra eles todos. Eu quero desejar um feliz dia dos pais. Que Deus abençoe. Que o Senhor continue sendo essa pessoa abençoada que o Senhor é. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito pra mim. E vai fazer ainda, eu creio. Quero agradecer, primeiramente, a vida por ter me dado uma pessoa como uma referência, que é o meu pai. Desejar a ele um dia fantástico. E que ele possa receber de Deus tudo que ele me proporcionou. Esse exemplo de caráter, esse exemplo de homem, esse exemplo de trabalhador. Por isso que eu estou aqui, representando um pouquinho do que o Senhor me ensinou. Pai, um beijão no coração. Te amo, viu? Quero desejar um feliz dia dos pais. Eu já não tenho mais meu pai faz sete anos, mas eu amo muito ele. Mas feliz dia dos pais, mãe. Esse é meu exemplo de vida. Já estou de volta e agora a gente vai conhecer os prêmios do SPCAP. Pra quem mora em Arasatuba, Presidente Prudente e toda a região. O primeiro prêmio tem 10 mil reais. O segundo prêmio, mais 10 mil reais. E o terceiro prêmio, também 10 mil reais. No quarto prêmio, tem 500 mil reais pra você concorrer. E tem também os giros da sorte, com 10 prêmios de 3 mil reais pra cada ganhador. O sorteio é ao vivasso, às 9 horas da manhã, aqui no SBT Interior, domingo, dia 13. O certificado de contribuição é esse daqui. Custa 20 reais e você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Então, boa sorte pra você. Aproveite, tá bom? Agora, a gente está passando aqui a história do Davi com as crianças. Ele acabou de adotar e está aqui num período de adaptação com as crianças e as crianças com eles também. Eu imagino como deve ser gostoso você conseguir realizar esse sonho, né, Davi, que não é fácil. Tem muita gente, muita gente querendo adotar, está na fila e fica naquela expectativa. Nós já fizemos um programa de adoção. A gente sabe o quanto que é essa espera, é agoniante, né? Você fica em casa e você espera e às vezes não dá certo, não dá certo de novo, segunda, terceira vez. Então, os pais, eles sofrem com tudo isso. Então, eu queria, assim, que você, agora, nesse dia dos pais, tem muito pai em casa, muita mãe em casa, passando por esse processo. E eu queria saber, assim, que você desse uma dica pra quem está em casa, nesse exato momento, e pense em adotar, e às vezes está desanimado, né, porque fala, puxa, essa fila não anda, puxa, será que a minha vez vai chegar? Será que eu, se eu adotar uma criança de 5, 6 anos, de 10 anos, eu vou ter essa recompensa? Eu vou me sentir pai? Ou eu preciso adotar um bebezinho? Fala da tua experiência, fala do teu sentimento de pai. Primeiro que, assim, eu acho que não existe uma palavra que possa definir o sentimento que a gente tem, né? Uma palavra que fosse maior do que felicidade, né? Porque quando a gente entra numa fila de adoção, você só pensa em dar, né? Você só pensa em doar o seu amor, doar o seu tempo, o seu carinho. E você não cria expectativa em receber, mas você recebe de volta, né? E isso te deixa, é como se a cada dia você ganhasse um presente novo, né? De fato, assim, é uma gestação que acontece no coração, né? E às vezes vai demorar muito mais do que nove meses. Mas acontece. Então, eu incentivo, sim, as famílias que estão esperando, né? Que veja o seu cadastro, procure. O fórum, aqui em Rio Preto, o Poder Judiciário, ele oferece um serviço muito legal, que são encontros que têm mensais para quem está querendo adotar, conhecer. E vale muito a pena, tá? A gente, você vê, os meninos que estão com a gente, eles vêm de uma história não muito legal, né? A gente está fazendo agora uma história muito bonita para eles, né? Então, a gente tem um pouco de dificuldade de se adaptar, mas isso é muito pequeno, perto da felicidade que traz, né? Então, eu incentivo, sim, quem está na fila de adoção, procurar, às vezes, uma criança que pode ser maior, um grupo de irmãos. Eles são muito unidos, né? E isso ajuda bastante, até eles poderem ter um pouco de segurança do que está acontecendo, né? Então, incentivo, estou muito feliz, muito mais do que feliz, né? Realizou o sonho de ser pai. Um sonho realizado e que a cada dia a gente almeja aquilo que vai acontecer. E quando acontece, é muito maior do que aquilo que você imaginava. Tinha que ser eles. Tinha que ser. Quando eu os conheci a primeira vez, eu lembro assim, cada momento, cada segundo, eles estavam num abrigo, num lar, e aí primeiro a gente conheceu o Lucas, o Luan estava vindo da creche, e aí o Lucas perguntou para a mãe se ela era a madrinha dele. Se é a minha madrinha, né? A gente não podia representar como pai e mãe. E o Luan, querendo imitar o irmão, com um pouco de dificuldade de falar, ele queria perguntar se eu era o padrinho dele. Mas ele não conseguiu. Ele falou, você é meu pai? Aí aquilo, o coração da gente já chega até a doer, né? E eu lembro assim, cada momento. Então, foi muito bom. Foi muito bom e está sendo muito ótimo a cada dia. Que bom. E vocês serão eternamente abençoados por isso. Você pode ter certeza. Com certeza, a gente já está sendo, né filha? Né, gatão? Eu vou ali acabar o presente dos pais antes que eu comece a chorar aqui. Isso. Já volto. Fica aí com o pai. Aguenta o pai aí que daqui a pouco, se vocês ficarem aí sentadinhos, vai ter um presente bacana. Opa! Que será? Que será? Que será? História linda, né? Celeste, como é que a gente amarra aí, hein? Vamos lá. Você sabe? Será? Você sabe? Não sei, hein? Ó, trouxinha. Pontinha com pontinha. Aqui. Amarrou as pontinhas, faz uma trouxinha. Aí eu faço uma trouxinha. Aí eu venho com uma fita. Eu peguei uma fita de 60 centímetros mais fininha. Tá. Pra gente deixar o lacinho. Tem uma prática, né gente? Aqui a gente vai dar um nozinho. Porque eu preciso, se eu for pendurar no carro, então a gente precisa deixar ele. Maiorzinha. Então eu dou um nozinho. Pensa nisso. Aperto bem. Tá. Aí, tem um segredinho. A gente puxa ela pra cima e vem com uma outra fita. Ah! Que é pra dar o acabamento. Certo. Pra ficar a partezinha de cima, entendeu? Pra pendurar no retrovisor. Aí a gente vem aqui. Deixa eu te ajudar aqui a segurar aqui. Vamos lá. Quer puxar assim de frente? Acho que aí eu dou o lacinho aqui. E aí a gente dá o lacinho. Olha que graça, gente. Esse aqui é o que vai ficar lá em cima, entendeu? Isso. Aqui. Ah! Que amor! Aí a gente dá o lacinho aqui. E aqui se amarra no carro, no guarda-roupa. É. Pode pendurar junto com as camisas no guarda-roupa. Exatamente. Não pode? Pode. Ó. Hum, que coisa boa, né? Acho que a gente podia aproveitar pro pai. O que você acha? O que você acha? Eu acho ótima ideia. Os meninos podem vir e escolher. Lucas, Luan, vem cá. Você tá chamando. Vai lá. Escolhe um cada um aqui pra dar pro pai. De presente. Qual você vai dar? Escolhe esse. Então vai lá e dá um beijo, um abraço. Dá um abraço no pai. Já adiantado de Dia dos Pais. Que cheiroso. E se alguém não conseguiu acompanhar toda a receita, né? A gente deixa no Facebook. Isso. É só entrar lá no Facebook do programa que você revê tudo direitinho. Ou então, ó, tem todos os dados da Celeste. E você entra em contato com ela também, que tem muito mais. Celeste, obrigada por hoje, meu amor. Tudo de bom, viu? A gente sempre adora a tua presença aqui. Você sabe disso, né? Muito obrigada. Obrigada. Um beijo, pessoal. Gostaram do cheirinho aí? Obrigada. Delícia. Adorei, viu? Adorei. Agora você vai comigo lá pro Shopping Iguatemi. É, vamos dar uma voltinha. Uma voltinha, né? A gente vai comprar o presente do papai, mas aí a gente dá uma voltinha e compra pra gente também, né? Que tal conhecer os sapatos lindos e as novidades da Jorge Bischoff? Vamos lá. Referência em sapatos, bolsas e acessórios femininos e masculinos, a Jorge Bischoff tem um conceito próprio de design. São opções que acompanham todos os momentos do consumidor. Aproveita porque a loja fica no piso superior do Shopping Iguatemi. Corre pra lá. E, gente, um feliz dia dos pais pro seu papai. Um feliz dia dos pais pra você que é papai. Aproveite. Um beijo grande. Tem mais recadinho. Um beijo pra você, Davi. Parabéns pelo dia dos pais. Parabéns pela sua atitude, pela sua esposa também. Obrigado. Pelas crianças, são lindas. E pra você também, fique com Deus, tá bom? Um excelente final de semana. Beijo. Tchau. Vem. Bom, eu acho que pai é aquele que cria, aquele que dá amor, aquele que dá vida pelo filho. E eu tenho esse presente na minha vida que Deus me deu. E eu te amo muito, pai, por tudo que você é. Beijo. Pai, eu queria dizer que eu amo muito você. Eu devo tudo que eu sou hoje por você. Você fez eu ser uma pessoa maravilhosa. Eu te amo muito e vou amar o resto da minha vida. Obrigado por tudo. Pai, por mais longe que a gente esteja, quero dizer que eu amo muito o senhor. Eu respeito muito o senhor e quero agradecer por formar a pessoa que eu sou hoje. E o senhor é um exemplo pra mim. E feliz dia dos pais pra todos os pais. Feliz dia dos pais pra quem tem e pra quem não tem, como eu. Mas eu sou mãe e pai, então desejo pra todos. Pai, queria dizer que eu te amo muito. Mesmo você estando longe, você sempre vai morar no meu coração. Feliz dia dos pais. Você é um super pai.